Talita, o que é a transpiração? Por que a gente transpira? A transpiração é um mecanismo fisiológico do organismo, que é perfeito, né? Pra que a gente regule a temperatura corpórea. Então é um método pra gente regular a temperatura, por isso que a gente acaba transpirando mais no calor, principalmente aqui em Rio Preto, no nosso calor, e acaba transpirando menos no inverno, porque a gente precisa perder, acumular mais temperatura, não precisa perder temperatura. E é um mecanismo também pra gente perder alguns minerais do corpo, que às vezes estão em excesso. Sai pela transpiração. E acaba saindo pela transpiração. Por isso que alguns atletas que correm maratona, pela desidratação, por transpirar bastante, eles acabam tendo cãibras, que podem perder potássio pela transpiração. É um pouco menor do que a gente tem, perda pela urina, pelo rim, mas o suor também pode perder minerais. Então é mais a regulação da temperatura e a perda de alguns minerais pela transpiração. E por que que umas pessoas suam mais que as outras, né? Que nem a gente tava comentando aqui antes de começar o programa, né? Eu transpiro muito pouquinho, muito pouquinho, daí eu me preocupo, falo, Pô, será que eu tinha que transpirar mais, né? Porque eu vejo aquele pessoal pingando na academia com uma inveja. Por que que tem gente que assim, sua, 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 dá pra torcer a camiseta, né? E tem gente que tá sempre sequinha. Sequinho. Isso é muito genético, é muito de cada um, tem a ver com o metabolismo também. A pessoa que tem o metabolismo acelerado, faz mais vasodilatação, estimula mais as glândulas de suor, que são aquelas que produzem o suor no nosso corpo. E a gente tem glândula no corpo todo, então do couro cabeludo até a planta do pé, palma da mão. Por isso que tem locais que transpiram mais, onde a gente tem uma concentração maior dessas glândulas e tem lugar que transpira menos. Certo. E muito também, o emocional tem muito a ver com a transpiração. Eu tava lendo esses dias aí que tem até a personalidade da pessoa, você fala de acordo com a transpiração. Falei, nossa. Isso é um mito, né? A gente não tem isso, mas o que a gente sabe é que às vezes a pessoa que transpira mais na mão, pode ser uma pessoa mais introvertida, que acaba, a reação dela é transpirar, às vezes ela não grita, ela não tem, não é. Mas ela transpira como uma resposta, ansiedade, um estresse, né? Com o chefe, ou tá esperando uma consulta médica, ou esperando alguma, né, uma audiência. Qualquer estressinho. Ela transpira como um mecanismo pra extravasar esse estresse. E por que que se a gente não passar desodorante, fica fedido? Por que que o suor tem esse cheiro, né, azedo, assim? São esses minerais que saem dele? Então, por incrível que pareça, o suor, ele é inodoro. Ele sai sem cheiro do corpo. Então, a transpiração, as bactérias e os fungos que se concentram, que estão na pele, e a gente tem mesmo colonizando, que são os responsáveis por degradar os componentes, os ácidos e os componentes do suor, e causar o cheiro. Por isso, alguns locais têm os cheiros mais característicos, sendo a bacila, área de dobra, pé, onde a gente tem mais colonização de bactéria. É, porque se for ver, é verdade, né? Na academia, por exemplo, esse pessoal que sua muito, que transpira, não fica fedido, né? Não é um cheiro de suor, mas não é um cheiro de suor ruim. O ruim é aquele encardido que fica o dia todo lá, com o CCzão. Gente, falando nisso, vamos tomar cuidado, né? Seu amigo não pode te avisar, eu tô aqui pra avisar. Não tem coisa mais chata que gente fedidinha, né? Se cuida, tem desodorante de tudo quanto é preço aí, dá um jeitinho. Troca de camiseta durante o dia, se você transpirar muito, vai com uma roupinha, leva uma camisetinha na bolsa, sempre limpinho, gostosinho, que isso vale. Vai procurar emprego, pelo amor de Deus, vai cheirosinho no emprego também. Thalita, de acordo com o que eu como, posso mudar o cheiro do suor? Ou o excesso, a quantidade? Apesar do suor sair do corpo e na pele que ele vai adquirir o cheiro, alguns alimentos, por exemplo, alho, do mesmo jeito em relação ao hálito, podem mudar um pouco do cheiro do suor. E alguns medicamentos, tanto o cheiro quanto o couro. O suor também tem, não, ele não tem cor. Mas alguns medicamentos, existem alguns antibióticos, alguns quimioterápicos, que podem causar mudança do cheiro e mudança da cor do suor. E como é que eu sei que eu tô suando certo? Tanto certo? Não tem. Ou a mais ou a menos? Não tem? Não tem uma medida. Não tem uma doença que envolve suor, que sua de mais, que sua de menos? Não? Não tem uma medida, não tem uma doença. Tem o incômodo da pessoa. Tá. Então tem pessoas que nem transpiram tanto assim e ficam incomodadas. Isso acaba atrapalhando o convívio social, porque elas não querem abraçar, porque elas... A pizza, a famosa pizza. Então elas ficam mais tímidas. E tem pessoas que transpiram bastante e que não se incomodam. Não se incomodam. Então não tem uma doença. Também não é errado quem transpira muito, não é doença. Mas tem muito mais a ver com o incômodo da pessoa. E aí, cada um tem que dar o seu jeitinho, que nem eu falei, né? Levar o desodorante na bolsa, levar uma camiseta, dar um jeitinho aí pra ficar livre do Ceci. Ok? Se teu amigo não fala, mira a Felizola, fala. Muito bem. Doutora, obrigada por ter vindo também, por ter explicado aí o que a gente transpira, o que não transpira e tudo mais. Valeu, viu? Valeu.